Nunca sentei num banco de escola. Sei ler, sei escrever, mas nunca sentei num banco de escola. Era ensinado dentro de casa. Ensina que a gente apanhava igual cachorro pra aprender. Porque começava a bater e a gente ficava nervosa, né? E eu mesmo já corri dentro de capinzaldinho de chicote. O que falasse, é o ABC, né? Beabá, beabá, né? Vinha falando essas letras. E a hora que eu errava, que ficava nervosa, começava a dar tapa na cabeça e eu abria o pé na carreira e que apanhava bom. Uma vez fiquei até meio dia sem comer varrinha de quintal, porque eu corri do chicote. Mas nunca sentei num banco de escola.